O mato alto entre os túmulos do cemitério Nossa Senhora em São Carlos tem sido motivo de reclamação dos visitantes. A falta de zeladoria virou até debate na Câmara Municipal. O repórter Vitor Gimenez traz mais informações. A situação gera preocupação para quem tem um ente querido enterrado aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo. O mato alto pode trazer animais peçonhentos e causa insegurança para quem quer vir até o local. Outro problema frequente que ocorre é em relação a furto de placas e objetos dos túmulos. Atualmente o cemitério tem mais de 25 mil sepulturas e já não tem mais para onde expandir. Não se tem um planejamento para fazer essa construção vertical ou para onde vai o cemitério e para onde nós vamos levar nossos entes queridos. Então estamos chegando em uma situação vexatória que infelizmente nós viemos trabalhando há mais de 12 anos sem planejamento e hoje infelizmente a conta está aqui. O problema ocorre com frequência aqui em São Carlos. O mato encobre as sepulturas e dificulta a passagem de visitantes entre os túmulos. O que poderia ser algo para relembrar um momento como a pessoa que se foi se transforma em revolta com o descaso na limpeza do local. Se a prefeitura não consegue administrar uma área finita como é o cemitério Nossa Senhora do Carmo tem que trocar a administração através de cargos de confiança porque tem funcionários do cemitério, tem funcionários da prefeitura e mais a terceira para fazer a limpeza disso. O assunto já foi discutido em audiência pública na Câmara Municipal. Os vereadores pedem providência imediata da prefeitura para ter a zeladoria necessária e realizar ações para acabar com os furtos aqui no cemitério. Vitor Gimenez... A prefeitura informou que o cemitério conta com um sistema de segurança por câmeras e o apoio da Guarda Civil com rondas diárias. Disse ainda que está providenciando uma limpeza no local.